Música E fala ai galera, beleza? Hoje também pra mais um vídeo galera E hoje nós estamos aí na fazenda ressaca de novo Hoje nós vamos tá terminando de fertilizar a lavoura E galera, último vídeo né, se utilizamos essa parte Tá a gradeada aqui e nesse vídeo Nós vamos tá terminando lá na parte de baixo onde tem mato E hoje galera eu vou colocar uma timelapse O colono tá apurado na fazenda da piedade lá né Daí ele não veio ajudar nós, eu vou tá colocando uma timelapse Só pra terminar de adubar aqui De fertilizar e daí no próximo vamos tá iniciando O plantio da aveia já, deixa o like, se inscreva Se não for inscrito ainda e é isso aí galera Passa no grupo aí na página da colonada mod Vai tá aí na descrição que é lá que nós vamos tá liberando os modos E é isso aí então, fui, tamo junto E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal